Bom, então vamos ver aqui, isso aqui é uma casa que eu projetei lá em Brasília, né, para um amigo meu, um pernambucano, que tinha uma família enorme, a casa é gigantesca, então ele era jovem nessa época, essa casa é muito antiga, e ele achava que ele podia manter a família toda reunida, né. Então a ideia era fazer muitos quartos, enfim, um hotel familiar, uma coisa mesmo de senhor de engenho, uma coisa muito pernambucana, a Anália não está aí para o... Para, Anália, uma coisa muito pernambucana de senhor de engenho, ele é pernambucano, o Nivaldo. E ele hoje vive sozinho nessa casa, toda a família, ninguém quis morar como ele. A casa tem dois mil metros quadrados, ele continua vivendo lá na casa, mas a construção, quer dizer, a razão, né, da gente criar essa casa com essa estrutura em arco, né, foi justamente um agregado, que é um catalão, um cheiro que conhecia profundamente essa coisa do arco, né, e ele era uma espécie de agregado, quase um membro da família, né. Então, quando o Nivaldo me convidou para fazer o projeto, eu conversei com o Mércio, o Mércio me induziu a fazer uma solução com arcadas, né. Então nós fizemos isso, pode virar. O comportamento da estrutura, que é você tem uma, quase que uma nave central, o comportamento de uma igreja românica, né, em que você não tem tirante, porque esses impulsos são absorvidos pelas duas construções laterais, pelas naves laterais, vamos dizer assim, pode virar. Nos outros casos, você vai equilibrando uma força com a outra. No final, sobra aqui do lado, nesse pilar, né, que nós tivemos que botar um tirante, no último pilar, para absorver esses esforços remanescentes. Mas nos pilares centrais, não tem tirante. E nos grandes arcos, eles são, os tirantes são absorvidos pelos contrafortes, no outro sentido, pode virar. Agora, a construção é quem é, eu me lembro que, eu curioso, sempre quis, às vezes, orientar o Tião, né, no sentido de, a construção é perfeita, ele demorou cinco anos fazendo a carta, ele sozinho, o Tião. E eu até tinha sugerido uma forma de fazer o arco, ele disse, não, eu faço sozinho, não preciso da sua técnica, que eu sei fazer isso, muito bem. E fazia tudo sem forma, sem nada, pode virar. Mas era uma habilidade incrível. Ele sozinho lá, fazendo a carta, o arco. Ele construiu sozinho, no duro mesmo, era um ajudante para levar o material, e ele que fazia tudo, fazia todos os arcos, as coisas. Pode virar. E aí, foi, a casa foi, pode virar. Na parte central, as partes de convívio, porque a ideia do Nivaldi é ter toda a família reunida em torno dessa área central, que era, Brasília tinha sempre essa situação de clima muito seco, não ter um lago, mas a área de convívio era capaz de estar nessa área central, e as famílias residindo na periferia. Os doze filhos que ele tinha, né, que nenhum que quis ficar com ele. Pode virar. Isso aqui é de argamassa armada, foi a primeira vez que eu usei argamassa armada. Foi nessa casa. Mas o... Dá para passar atrás, não? Não. Deixe, 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 deixe. Vai deixar. Mas a coisa, a construção é perfeita, assim, uma coisa, o assentamento de cada tijolo é uma coisa delicada. Mas aí, o que aconteceu, eu mostrei na primeira sessão, uma igreja na Bahia, que o Papa inaugurou. Então, vamos voltar a ela, que está muito ligada ao Tião. Eu me lembro que eu tinha feito esse projeto aqui, que era uma coisa, como eu disse, lembrando muito o Álvaro Alto, né, coincidência de luz através de grandes chaves, uma coisa... Porque a área ali, dos Alagazes, é uma área muito pobre, né. Então, a igreja estava numa situação imponente, assim, no alto de uma colina. Eu gostaria que ela tivesse uma implantação mais delicada, não tão agressiva de um monumento de ostentação, né. Mas, infelizmente, o cardeal não gostou, né. Não gostou, achou que era uma coisa muito simplória para o Papa inaugurar. Aí, eu desisti de fazer o projeto. Aí, coincidiu do UTI da Brasília, que o Tião me convidou para ser padrinho da filha dele, que estava casando. E aí, eu fui, aí, brincando com ele durante a festa. Você não quer ir fazer uma igreja na Bahia, não sei o quê? Diz ele, vou, vou fazer. Era difícil, eu me custei a entender, porque ele falava um catalão muito complicado. Ele não... as raízes dele eram extremamente fortes, né. E ele falava aquele catalão que ninguém entendia. Para se entender na obra, ele preferia não ter ninguém trabalhando com ele, que ele não precisava de falar a língua de ninguém, né. Falava, seu catalão, estamos aí. Aí, ele aceitou, sabe. Mas, foi engraçado, porque é isso, o Papa estava... A igreja tinha que ser feita em três meses, veja. Já pertinho da inauguração. Aí, eu estava falando em risco, né. Só um maluco, né, poderia, de repente, assumir um risco desse. O Papa, vindo da... a primeira visita que o Papa fazia ao Brasil, né. E você, de repente, assumiu o risco de convidar o Tião para fazer a igreja. Ele sozinho, né. Pode virar. E o prefeito também era mais maluco do que nós todos e aceitou a proposta. Isso é que é o pior. Mas, aí, então, aconteceu uma coisa rara, né. O Tião, tão delicado, tão hábil na coisa, ele resolveu fazer, mas botando todo mundo para trabalhar. E a igreja ficou em pé. Pode virar. E o Papa inaugurou, realmente. Olha lá, os alagados e aqui a igreja dominando. Mas, ela está toda torta, toda fora do prumo. É um desastre de construção, sabe. Então, você tem todos os exemplos, dois exemplos, assim, né. Da mesma tecnologia, né. Feitas por uma mesma pessoa que atuou lá, que era o Tião, né. Uma delas, com todo cuidado, com todo carinho, mas repassando uma tecnologia que ninguém sabia muito bem, né. Então, a igreja ficou pessimamente construída. E, para gravar, então, tinha as mangueiras, que eu resolvi, as mangueiras estavam em uma cota mais alta. Eu resolvi salvar as mangueiras. Mas, foi a sentença de morte do vitral do ato que está aqui, né. Porque, todo mundo joga pedra para tirar as mangas e destruiu o vitral do ato todo. Pode virar. Foi o primeiro a sucumbir, foi o vitral do ato de vulcão. Pode virar. Aqui, do lado, era uma micro vinesiana, os quatro lados, para criar uma ventilação. Bambiano, pé direito, bem alto, né. E, no vitral posterior do altar, era justamente onde estão as mangueiras, foi onde ficou o painel do ato. Pode virar. Aqui, você tem o tirante no último, está vendo? Não, no último arco aqui, a gente tem o tirante para resolver esse problema desse empuxo remanescente. Assim, de longe, parece que está bom, mas não está, não. Mas, de perto, você vai ver que é um horror. Tudo torto. Pode virar. As mangueiras, pode virar. E esse é o ex-painel do ato, que sucumbiu diante das pedradas da mangueira lá. Depois, quando quiseram salvar, já era tarde. E é difícil, né. Aí, essa fotografia não ajuda, mas era muito bonito, sabe, o vitral com a cruz amarela grande, só deixando a luz em cima do altar. E o ato é muito sensível, né. Eu acho que é um artista formidável, aprendi muito com ele, em questão de cor e tudo. Pode virar. Isso é uma casa de um amigo meu. Aqui já tem uma coisa mais audaciosa, que é um muxurabi de abóboda, né. E tem essa... Os tijolos aqui são alternados, né. Que você vê, continuando os tirantes, né. Uma condição... Ele acompanhou a condição toda. Uma coisa muito... Delicada. Só é ele mesmo para fazer. Pode virar. Oscar Knaip. Pode virar. Aqui você vê uma sofisticação, que ele mesmo organizou a construção. Uma sofisticação. Ele lá. Tudo com... O oposto do que o Tião fez, né. Cada casca dessa, extremamente com sua forminha, sua... Então, tudo perfeito, né. O Tião fazia isso com a perfeição, sem nenhum cimbramento, sem nenhum apoio. Pode virar. Então, o que que nós temos, né. Essas cascas, veja. Isso aqui tem que ter tirantes de qualquer maneira. Então, essas cascas, elas formam... A casca de cima é prana de isolamento térmico. Ela não tem comportamento estrutural. Ela está simplesmente apoiada na de baixo. A estrutural é a de baixo. Pode virar. Com chedes, está vendo? Tudo isso tem dois centímetros e meio de espessura. São peças finíssimas, né. Mas elas estão... Você vê que elas não têm momento. Quer dizer, você não tem momento fletor, porque é exatamente a catenária dos momentos. Todos os esforços são absorvidos. Aqui não é protendido embaixo, como o dieste faz, não. Mas são dois ferros adicionais que eram colocados depois da montagem. Então, são esses módulos, ao invés de ser o tijolo colocado como dieste, né. São módulos pré-fabricados, que são agrupados no sentido longitudinal da casca. E depois, com essa armação que interliga tudo. Pode virar. Está vendo esses dois olhinhos? Correm dois ferros aqui, que seriam os tirantes protendidos do dieste. E essa parte vermelha é uma concretagem de segunda fase. Então, eu estava falando dos equívocos da colina, né, que são aqui resolvidos, né. Então, a colina, por exemplo, isso aqui é uma estrutura monolítica. Ela foi incorporada apenas com essa ligação aqui de segunda fase. Essas cascas conseguiram vencer um vão no outro sentido, né. Vão de nove metros, que não é pequeno. Então, é... E uma estrutura muito delicada. Então, isso aqui é um exemplo característico, né, de como se pode fazer em duas fases de construção, o concreto voltar a trabalhar na situação monolítica, né. Então, como é que a construção é feita? Primeiro, você escora essas cascas todas, deixa elas agrupadas, e aí, depois, concreto. Isso aqui põe dois ferros aqui ligando, interligando todas elas, e faz essa concretagem de segunda fase. Elas não têm deformação nenhuma, sabe. Estão lá até hoje, apesar de super maltratadas, né, pode virar. A segunda casca é apenas de proteção térmica. Ela é aberta, ventilada, né. Então, você tem... Não toca aqui, porque quando você quer isolar uma superfície tecnicamente, você não pode criar pontes térmicas, né, porque senão... Então, ela só toca em cima e embaixo. Ela está completamente livre da casca de cima, para criar esse colchão de ar, com o ar circulando, e não transmitir o calor para baixo. Aqui dá para ver até os olhinhos de a concretagem segunda. Ela vence balanços também. Pode virar. Quando nós tratarmos da argamassa armada, vocês vão ver bem como é que se comporta essa estrutura. Mas, eu, por exemplo, acho que eu gostaria de reeditar essa estrutura de uma forma um pouco mais inteligente agora, porque ela está muito identificada com as possibilidades da argamassa armada. Pode virar. O shed também, duas peças complementares. Pode virar. Vocês estão... Ah, essa casca aqui, essa casca complementar, ela tem um tirante em cima. Porque as outras se equilibam com si mesmo. Essa meia casca aqui, ela, ao contrário, ela tendência dela a cair. Então, se por um lado ela absorve, como no diése, ela absorve os momentos residuais nesse sentido, mas ela também cria uma outra esforça aqui. Então, ela tem um tirante lá em cima. Agora, nós tínhamos, assim, um repertório enorme de cascas. O módulo era 62,5, tem uma casca de 2,50, de 1,87,5, de 3,12,5, de 3,75. Isso tudo, você tinha uma flexibilidade enorme de organizar os espaços. Pode virar. Então, os tirantes, né? Agora, os vãos, que é a própria casca. Aqui, um vão contínuo, né? São dois vãos de oito metros. Pode virar. A astúria fica bastante delicada. Aqui, no caso de Salvador, isso aqui, depois a gente vai tratar melhor, nas paredes sujeitas à insolação, né? A gente usava pintura branca e, ao mesmo tempo, furos embaixo e em cima para criar uma ventilação entre as duas paredes. Se o clima é muito úmido, isso não chega a resolver, não. Às vezes, tinha casos que tinha que pintar de branco mesmo, porque, durante o dia, com muito sol... Em Brasília, por exemplo, resolve muito bem essas duas paredes não contínuas com ventiladas. Pode virar. Agora, é surpreendente, né? Isso tudo tem dois centímetros e meio de espessura, né? É surpreendente que essa coisa toda fique... se comporte estruturalmente. Mas eu acho que, nesse caso, aí vocês estão vendo, assim, a exacerbação do comportamento estático da estrutura, né? Levando às suas últimas consequências mesmo. Tudo tem que ser rigoroso, aí a catenária tem que ser rigorosa, né? Qualquer deslize aí, ela é tão delicada porque ela não... que ela não... ela pode se desequilibrar. Pode virar. Isso é um convento lá em Brasília, que também não foi construído, mas feito por um amigo meu, Frei Mateus. Pode virar. Não é melhor parar agora? Para. Não, por mim não, mas é que eu fico preocupado vocês ficarem cansados. Chegamos aos arcos, né? Examinamos agora... Vamos examinar, continuando, a questão dos arcos, os empuxos, né? Então, nós estamos praticamente acabando, assim, as estruturas mais convencionais. Depois vamos examinar algumas coisas, as estruturas colgantes, que é o contrário, as estruturas atirantadas. Aí acabou a parte chata. Aí vocês vão ter uma parte mais agradável. Essas escolas também, fizemos muitas escolas dessas na Bahia com o mesmo princípio constitutivo. Só que tem que aqui, elas são lajas volterrâneas, essas lajas de tijolo também, né? Pode virar. Uma série delas, pode virar. Elas são escolas em áreas muito pobres, né? Sempre nas favelas. Algumas já com peças de industrialidade em argamassa armada. Pode virar. Isso foi o princípio, assim, da utilização da argamassa armada de uma forma muito embrionária e muito equivocada, né? Pode virar. Mas, continuando, então, nos empuxos, nós vamos chegar aos grandes vãos de arcos. Então, um exemplo característico que eu recomendo a qualquer um estudar, não é? São essas pontes, né? São pontes incríveis, né? Que se fizeram, né? Às vezes o cimbramento, né? É tão importante quanto a própria construção da ponte. Então, você vê aqui, no caso desse abismo aqui, para... Então, isso que vocês vão ver no concreto armado, né? Tá bom, é. No concreto armado, você tem dois problemas no concreto armado fundido no local. Primeiro, é fazer o molde, né? Porque aquilo tem que ser fundido. Agora, você imagina, né? Uma ponte dessas, né? Construída em cima desse abismo, né? A construção do cimbramento, quer dizer, das formas, é tão complexa quanto a própria ponte. Isso requereu um projeto que é a pena ter sido destruído, né? Porque é tão bonito, né? Essa sequência de trilistas que vão formando o arcabouço para fazer a ponte. Então, a gente tem que encarar no concreto armado sempre esse aspecto, né? De você fazer um cimbramento e ele se perder, né? Pode virar. Essa ponte também... Esse suíço incrível que se chamava, assim, Maiar, né? Eu falei da Laje Cogumelo, também foi uma contribuição dele, né? Então, foi um... Opa! Foi um calculista, um engenheiro calculista extremamente importante. Foi um suíço chamado Maiar. A contribuição dele é enorme, tem pontes maravilhosas. Essa aqui também, né? Olha o cimbramento também, como é que se faz a forma, né? Então, ele tem várias pontes magníficas que eu recomendaria vocês estudarem. Todos esses princípios dos empuxos, né? Aqui é a própria topografia que absorve os empuxos, né? Desses arcos que vão para cá. Pode virar. Essa ponte aqui é uma ponte em Brasília, do Oscar Niemeyer. Mas eu gostaria de chamar a atenção dessa ponte, que é uma... Não tem nada... Ela é um arco, mas não é um arco. Ela se comporta como um arco. Ela está ancorada nas margens. No caso da de Oscar, ela tem um prolongamento por segundo apoio. Mas aqui, nesse caso, que está configurado aqui, né? Essa estaca aqui trabalha a tração e essa é a compressão. Então, a rigor, esse momento que ela provoca que é absorvido através dessas duas estacas, essas duas sequências de estacas. Então, ela está ancorada na superfície. Ela não está... Ela não está criando empuxos. Então, essa leitura, né? Que é preciso a gente fazer de uma estrutura, né? Ela tem que ser sempre muito perspicaz, né? A gente não pode se deixar levar, às vezes, por um desenho, né? E achar que é assim. Você tem que entender o comportamento da estrutura. Um arco como esse, às vezes, poderia ocasionar a percepção, né? De que ele é um arco com empuxo. Mas ele não é um arco com empuxo. Ele, a rigor, nesse caso da ponte do Oscar, elas são dois balanços sucessivos. Pode virar. Durante o... Aqui, por exemplo, você tem essas estruturas durante a fábrica lá de Salvador, fizemos muitas essas estruturas. Passou um antes? Não, esse aqui foi antes, né? Não tinha um antes, não? Que deu um pulo? Não, não. Então foi esse mesmo. Esse caso desses arcos aqui, por exemplo, são metálicos. Então, foram construções pré-fabricadas em argamassa, que, no caso de ter necessidade de envoados maiores, né? Então, a gente criava um arco metálico todo pendurado. Então, as vigas continuavam sendo as mesmas industrializadas, mas, através desse sistema de arcos pendurados, então, passava a não ter necessidade de pilar embaixo. O arco é que sustenta o sistema. Então, pode virar. Outra experiência também que se fez em argamassa armada, que é a mesma estrutura, em vez de absorver com arcos, absorver com trilissas, também em argamassa armada. Esse projeto é completamente equivocado. Que é uma bobagem, esse negócio de trilissa em argamassa armada pré-fabricada. Pode virar. E eu vou até explicar por quê. Quer dizer, quando vocês viram, quando examinamos a questão das trilissas, que todos os esforços se concentram nos nós. Vocês viram, se lembram que eu falei que quando a trilissa tem as inclinadas nascendo na direção do pilar, elas trabalham a tração. Então, essas peças aqui trabalham a tração. Mas quando chegam, então, essa tração vai crescendo aqui e diminuindo para lá. Mas, a rigor, o grande problema que você tem em uma peça pré-fabricada é ancorá-la. Ancorá-la no nó. Quando você tem uma estrutura metálica, você faz isso através de solda. Então, ela assimila isso. Agora, você tem uma estrutura pré-fabricada, você é obrigado a uma concretagem de segunda fase para ancorar. Então, é uma coisa muito complicada e, às vezes, nem até muito segura. Então, eu acho que é um projeto errado. Pode virar. Aquele arco é muito mais econômico e muito melhor do que essa trilissa. Pode virar. está vendo? Os cabelos. Olha uma peça inclinada aqui. A quantidade de cabelo que ela tem que ter para ancorar, por causa do nó. Ela termina aqui, mas esse cabelo todo tem que ser ancorado em uma concretagem de segunda fase. Por causa das tensões de tração no nó são muito grandes. Então, você tem que ancorar. Não adianta nada ter a peça ali se não ancorá-la bem no nó. E você não tem outra maneira de ancorar no nó, a não ser por... Depois, eu fiz algumas experiências com trilissas também com solda, que fica melhor. Mas aí, já é um artifício. Você tem que ter uma peça de ancoragem soldada para você resolver o problema no nó. Pode virar. Essa peça aqui é de contraventamento para você resolver o problema que você vê. Essa trilissa que está trabalhando vencendo o vão, o banzo, numa trilissa, essas duas peças orientais se chamam de banzo. Banzo superior e banzo inferior. No banzo de cima, você tem concentrado essas forças de compressão. Então, ela tem problemas de flambagem. Então, se você não tivesse essas ligações metálicas aqui, ela podia, de repente, ter uma flambagem e torcer e cair. Então, essas peças são apenas de contraventamento. São peças que não trabalham no sentido da estrutura, mas elas impedem a flambagem do banzo superior da trilissa. Essas ancoragens aqui são complicadíssimas. Entende? exigiam aqueles cabelos todos entrando em uma peça e em outra, porque são todas as peças pré-fabricadas. Pode virar. Pode virar. Bom, no caso dos CIEPs, dos CIACs, nós fizemos, foi um projeto bastante complexo, depois vou tratar dele melhor, mas ali a gente tinha várias soluções, aqui precisamos ter um arco, postiço, que ele entra depois para criar um vão maior, usando o mesmo sistema de pré-fabricado. Então, é claro que aqui a gente tem uma força horizontal que é acabotida através de um tirante. Então, às vezes, para conseguir um vão maior, esse arco era incorporado aqui. Ele se comporta como um arco, muito embora sendo feito por seções retas. pode virar. Esse projeto aqui é um projeto que foi feito já recentemente. Então, ele incorpora uma função de superfícies em cascas, que também metálicas. Pode virar. Tem muitas coisas comportando. Aqui tem um problema sério de ventilação, o conforto ambiental foi estudado com mais rigor. e foi um projeto feito para o Gilberto Gil, Ministério da Cultura, mas não chegou a ser executado. A ideia era fazer centros culturais no Brasil inteiro. Então, não seria um projeto industrializado, mas houve um parecer do Tribunal de Contas que seria feito pelo nosso centro de tecnologia da Rede Sara e acharam que nosso centro estava competindo com a iniciativa privada. Enfim, o projeto acabou gorando e nós não realizamos. Mas tinha sido examinado muito em função do conforto ambiental. Pode virar. Pode virar, isso não interessa muito. Sempre assim, não é? Você tem, por exemplo, nesse shed aqui, uma entrada de ar por um dos lados, que é aqui. Então, às vezes, ventiladores que tenderiam a obrigar o ar a descer, que faz esse circuito e sobe por convecção quando o ar esquenta, todas as estruturas metálicas. Então, essa coisa, o ar tem que circular para você sentir o conforto. Às vezes, não precisa ventar, porque não é o vento que cria o conforto, mas é a sensação de evaporação da pele que dá essa sensação subjetiva de conforto. Então, eu sempre digo que o conforto ambiental é uma coisa muito mais subjetiva. A gente não adianta pensar no conforto ambiental como uma coisa rigorosamente, tecnicamente, porque ela tem valores subjetivos. Pode virar. Então, usamos muito essa questão de... Isso foi uma coisa que lá no CTRS, no Centro de Tecnologia, nós levamos até as últimas consequências nesse exame de sistemas de injeção de ar, por exemplo, isolamento térmico. O isolamento térmico entre criar o colchão de ar nem sempre é satisfatório. Quando você tem climas muito úmidos, você mesmo sem ponte térmica, se você tem uma insolação permanente numa fachada, no fim do dia acaba passando algum calor. Então, o que nós costumamos fazer nesse caso é ter entre as duas paredes já sem ponte térmica e um isopor separando as duas. Aí você garante duas câmaras de ar e um isolamento térmico bem resolvido. Pode virar. Esses projetos não tinham muitas fisionomias, tinham uns que incorporavam palco para grandes eventos, que eram centros culturais. Acho que fizemos aqui para São Paulo acho que eu fiz uns oito projetos. Pode virar. Dependendo do terreno, eles tinham configurações diferentes, um sistema todo modulado que a gente vai ver um pouco melhor quando eu mostrar a questão da industrialização. Pode virar. Só estou mostrando aqui porque ele levou em consideração muito essa questão do conforto ambiental sem o uso de sistemas de ar-condicionado. Até no auditório a gente tem sempre evaporação de água nos dois lados e o ar penetra por esses lados. Isso aqui é um corte vertical vendo de lado que é a seção aqui. Então o ar penetra por baixo e é extraído por exaustores. Já fiz algumas coisas nesse tipo que funcionam. é lógico que não chegam a ser um sistema de ar-condicionado, mas em temperaturas amenas elas criam um conforto ambiental bastante razoável e acessível, bastando só a questão da evaporação de ar. Tem um prédio do TCU que a gente fez lá em Brasília que nós chegamos a uma diferença de temperatura de 10 graus apenas com evaporação de água. Normalmente em Salvador a gente consegue 4 graus e tanto de redução de temperatura que às vezes é satisfatório. Outras vezes fica um pouquinho quente, mas no caso de hospitais que a gente leva essa coisa a sério, o ar-condicionado é tão ruim para a questão de assepsia que a gente prefere às vezes um desconforto maior, mas você tem uma garantia da esterilização que é mais importante. Pode virar. Esse conforme eu disse são prédios que tinham também as configurações eram muito diferentes dependendo da situação, mas sempre com esses princípios de ventilação, de iluminação natural e conforto ambiental explorando essas questões. Pode virar. Pode virar. Pode virar. Pode virar. Esse aqui tinha até uma passarela em curva também. Essas passarelas eu vou mostrar depois já na questão de industrialização. São trilistas metálicas. Aqui vem sendo o vão que era para a transferência de pedestres de um lado para o outro. Pode virar. Então era um repertório de industrialização que permitia-se muitas soluções diferentes. Pode virar. Bom, ainda examinando a questão estrutural nós chegamos nas trilistas espaciais. Nós examinamos essas trilistas todas que eu mostrei e aí são trilistas no plano. Então são soluções de trilistas mas no plano. As trilistas espaciais têm uma característica diferente. Elas trabalham nos dois sentidos. Elas quase sempre são soluções sem ter traídas que convergem os esforços para esses nós. Pode virar. É uma coisa que industrialmente aqui nesse portão por exemplo vocês veem existe uma grande força de torção esse portão enorme aqui da garagem num prédio lá. Então essa trilista aqui para resolver o problema da torção só com uma trilista espacial. Esse portão a rigor é um portão uma trilista espacial para vencer a questão das torções. Ele realmente é um portão leve que não torce nada por causa das trilistas espaciais que estão aí. Pode virar. Vamos examinar agora as trilistas os sistemas colgantes. Então nós vimos toda a questão dos esforços da compressão os esforços que atuam e temos a solução oposta o que é a solução oposta? A solução oposta são as soluções atirantadas em que predominam o uso de tirantes metálicos. Você tem essas soluções em lona são coisas que foram muito exploradas. Nesse caso aqui que é uma cobertura num centro de reabilitação em Natal, a cobertura em lona ela é toda atirantada mas o sistema é um sistema estável que geralmente essas coberturas em lona elas são tratadas elas próprias atirantadas e criando elas próprias estruturas. Às vezes fica difícil de trocar uma lona dessas. Nesse caso aqui por exemplo a lona é montada por baixo a estrutura é toda estabilizada com os seus tirantes pode virar. vocês estão vendo esses mastros aqui que mantém todas essas elas são puxadas aqui e a lona apenas veste o sistema quer dizer não é a lona ela não está trabalhando no conjunto inteiro ela pode ser facilmente removida. O aeroporto de Jeddah é assim é uma estrutura independente toda metálica não é a lona atirantada existe uma diferença aí pode virar. Está vendo todo esse sistema de tirantes então esses triângulos todos você vê que todos os tirantes trabalham a atração então é um sistema atirantado quer dizer é a característica oposta ao arco pode virar. Essa cumieira aqui é o resultado daquele desenho que vocês viram mas toda em lona pode virar. Nós fizemos também lá para Salvador isso aqui não foi construído fizemos várias estruturas em lona também com o mesmo comportamento essa aqui por exemplo é toda atirantada com os maços mas são sistemas colgantes são sistemas em que tudo trabalha atração pode virar só os maços da compressão é uma seção aqui de octógonos de hexágonos perdão pode virar está vendo os hexágonos pode virar pode virar tínhamos proposto também uma solução lá para uma área que fizeram um shopping horrível lá na Bahia é um shopping que agora está falindo tomara que aquilo se despedasse tudo porque era uma área privilegiada porque era uma área realmente uma área muito nobre que merecia um equipamento da comunidade não fazia um shopping horrível daqueles de Miami então tínhamos proposto uma solução para você fazer eventos para ter um museu do mar uma coisa assim toda em lona porque as estruturas em lona se elas são pensadas com a remoção fácil da lona elas são muito simples de ser executadas nós temos tecnologia para isso o aeroporto de Jedá como eu disse é feito em lona hoje vocês viram esses estádios todos cobertos de lona então é um sistema acessível agora e ele permite vencer grandes vãos aqui por exemplo para um vão de 135 metros sem pilar nenhum pode virar pode virar bom então nós temos aqui voltando a nossa vaca fria nós examinamos o arco que é uma estrutura que cria empuxos horizontais na sua base que tem que ser absorvido através de um sistema atirante ou estacas inclinadas enfim esse empuxo que é a resultante dessa ação horizontal e essa vertical ele tem que ser combatido existem sistemas que se combatem através de uma uma estaca em vez de botar o tirante você usa uma estaca inclinada isso também pode ser feito mas de qualquer maneira a direção dessa força tem que ser resolvida na estrutura ao contrário na estrutura tirantada ao invés de você ter essa força essa catenária é o oposto do arco é a coisa ao contrário mas ela trabalha toda tirantada você tem por exemplo pontes incríveis que foram feitas com esse sistema então aqui o ancoragem é o contrário ela puxa na terra então você tem que ancorar seguramente isso aqui essas estruturas colgantes tem um problema sério de ancoragem então ontem nós estávamos comentando até uma estrutura em arcos que foi feita em Brasília que a dificuldade foi muito grande de executar porque naquele local o lago tem 30 metros de profundidade então o sistema de combate a essas essas forças que se criam horizontais foi tão difícil que acabou a ponte ficando caríssima então essa é uma coisa que ocorre eu acho que as soluções atinantadas as soluções de arcos com grandes vão ela tem que levar em conta o sítio em que são colocadas e a forma que elas estão implantadas quer dizer não é uma coisa que surge assim pelo menos apenas de uma intenção profissional do arquiteto de fazer um grande vão elas tem que ser pensadas com uma certa reflexão pode virar a Golden Gate é uma coisa linda esse vão de 1200 metros com esses cabos atirantados ela é tão bonita que ela na baía de São Francisco ela acabou o homem interferindo e criando uma beleza diferente que foi incorporada ninguém imagina mais a baía de São Francisco sem o desenho dessa ponte ao contrário da ponte Rio Niterói que todo imagina sem aquela ponte desastrosa que fizeram lá em cima daqueles fundações parecem flutuantes mau gosto incrível então aqui é o contrário a mão do homem foi tão delicada que criou uma beleza extra para a paisagem na ponte Rio Niterói desgraçou com a baía de Guanabara pode virar bem essa é uma observação minha quem gosta da ponte Rio Niterói foi até calculada por um amigo meu então eu estou bem isento de criticar mas o mas ele calculou apenas desenhou a ponte o esse às vezes na solução atirantada por exemplo o concreto é uma coisa que a gente tem que examinar nessas nessas grandes vão em concreto os grandes o peso próprio do concreto é muito grande então às vezes você para resolver um problema vamos dizer de uma passarela uma coisa mais delicada no concreto você cria soluções tão pesadas que parece um tronco de ave com uma formiguinha passando por cima então é uma desproporção muito grande entre o peso da estrutura e a carga que ela vai dependendo do silvão é muito grande no caso dessas passarelas a situação é muito agravada até por esse aspecto você imagina uma passarela dessas apoiadas em pilar como existem muitas feitas elas acabam sendo tão grossas que estabelece uma desproporção incrível entre a sobrecarga que elas vão receber e o peso próprio delas próprias então existe uma ponte no Japão em que o peso da estrutura apesar de ser uma ponte com grandes cargas é 97% do valor da carga a carga que vale só 3% a desproporção chega a esse nível é uma coisa incrível entre o peso próprio então parece que você nessa passarela que é atirantada então isso foi formulado para Salvador não foi construída não mas pelo fato de ela ser atirantada ela cria essa relação mais homogênea mais equilibrada com o peso do pedestre e o perfil dela pode virar pelo fato de ela ser atirantada quer dizer mágica não é feita você tem esse pilar ela foi pensada toda pré-fabricada para não atrapalhar o trânsito então você tem esses vãos que são absorvidos por esses tirantes com as peças pré-fabricadas isso aqui tudo são rótulos pode virar e a montagem também é feita com sistema de proteção isso depois eu vou mostrar para vocês como às vezes numa montagem com proteção que é aquela dos balanços sucessivos que eu mostrei como a proteção pode resolver evitar escoramentos você imagina se você tivesse que escorar essa porcaria toda aqui você impediu o trânsito então feito dessa maneira você vai pendurando os vãos sucessivamente e ela não precisa de ter um cimbramento um escoramento embaixo pode virar e a relação entre o perfil dela e a do pedestre é uma relação sempre mais equilibrada pode virar esse viaduto aqui também é todo atirantado ele foi proposto para Ribeirão Preto ele só existe para se pensar numa estrutura dessas apesar de ter os tirantes para os dois lados existe um desequilíbrio porque ela ficava em cima do Rio Ribeirão só se tornou possível quando nós fizemos a sondagem e verificamos que o terreno era tão sólido que era possível um engaste perfeito desses dois lados lá embaixo era possível se engastar essa ponte uma solução como essa num terreno com pouca consistência é absolutamente inviável quer dizer, inviável não ela é antieconômica eu acho que nessas soluções com grandes vãos tanto nos atirantamentos quanto nos arcos é preciso a gente considerar as condições de implantação ela só é ela se torna acessível se você tiver condições de absorver no solo então a primeira coisa que se impõe numa questão dessas é você verificar se o solo realmente ele permite uma solução desse tipo pode virar pode virar pode virar aqui por exemplo vocês tem você vê as tensões que se criam esse projeto foi todo calculado direitinho com todas as hipóteses de carregamento a estrutura é metálica em aço e de concreto é uma estrutura mista mas cria tensões enormes você vê por exemplo e forças de desequilíbrio apesar de ela ter são tensões diferenciadas mas ela só se tornou possível apesar de ser equilibrada até ter atirado também dos dois lados quer dizer de tudo isso ela só se tornou econômica e viável na medida que você tinha um solo muito rígido aqui para ancorar esse pilar aí são estruturas muito complexas isso aí sem um programa mais complicado de computador tipo strap que se usa é muito inviável você pensar numa estrutura dessas pode virar a própria execução quer dizer nós chegamos até aos finalmentes mesmo de toda a execução em pensar como seria as soldas como seria transferido como ela seria montada no local depois de concreto qual as etapas a grua que seria montada no centro todas essas fases de montada elas fazem parte do projeto a gente não pode pensar numa estrutura dessa sem pensar na montagem são coisas que tem uma complexidade muito grande são aparentemente simples mas não são tão simples assim eu acho que tecnologia é uma coisa muito simples agora a gente tem que ter o cuidado na escala correta se de repente quer dizer numa estrutura dessas não se pode arriscar vou propor uma estrutura penso assim assim aí depois chega lá e encontra um solo penoso sem condição de sustentar aí começam as remendos e a estrutura vai ficando caríssima essa ponte do lar que eu falei ela foi orçada em 40 milhões ficou por 500 chegou a um ponto que você tinha pensado até em demolir a ponte porque as condições de absorção dos arcos dos impulsos dos arcos eram tão difíceis ainda mais com arcos em direções diferentes é aqueles arcos que não estou criticando a solução eu estou dizendo que ela foi muito cara então eu acho que lógico eu acho que aí ninguém está querendo apenas para uma realização de pessoal criar um projeto tão caro para a comunidade então se ela foi orçada em 40 ficou por 500 alguma coisa errada tinha então foi exatamente isso foi uma ponte que poderia ser bem resolvida num terreno mais estável que não exigisse estacas com 30 metros de comprimento esses impulsos todos ainda mais com arcos em direções diferentes tinham que ser absorvidos no nível de cima não podia ser pode-se inclinar uma estaca de 30 metros então não tinha como foi uma estrutura e depois com as deformações todas isso foi se agravando a obra ficou foi muito lenta costou-se realizar por causa das correções dos problemas todos é lógico que hoje se faz tudo tecnicamente é possível se resolver mas me parece que para propor uma estrutura desse tipo você tem que estar embasado em um suporte técnico bastante rígido confiável pode virar bom nós falamos aqui das cargas de vento vamos agora para terminar examinar um pouquinho o que se ocorre antigamente as cargas de vento quando o vento exerce suas forças em uma estrutura eles tem sempre uma ação que é a direção do vento e o efeito de sucção então você tem uma carga de 80% do vento propriamente mais 40% da sucção então o vento ele mesmo nas estruturas mais confortáveis circulares ele tem dois efeitos o efeito de empurrar a estrutura através de sua ação direta e de sucção então cria sempre um momento cria uma necessidade de engastar o prédio no solo para absorver essas cargas pode virar se o prédio é muito alto isso já começa a ficar numa caixa d'água por exemplo isso já tem que ser considerado porque vai influenciar nas próprias fundações pode virar quer dizer no caso por exemplo de uma ação de vento quer dizer antigamente essas normas agora se usa túnel de vento essa coisa você tem certos valores que vão sendo agregados aqui por exemplo antigamente se adotava aqui era uma coisa da norma até 10 metros de altura 50 quilos por metro quadrado dentro desses ventos normais que se tem aqui se você faz isso através de túnel de vento você chega a valores mais precisos mas ainda é possível se calcular uma carga de vento com esses valores que eram fixados na norma antiga hoje já se pressupõe que é necessário fazer túnel de vento para tudo pode virar então o que ocorre se você tem uma estrutura com uma superfície frontal ao vento ela tem uma absorção maior de cargas se ela é circular ela o vento se desliza através das suas superfícies cria um efeito de sucção mas é bastante menor o efeito a carga varia de 80% a 60% menos pode virar no caso desse hospital que foi feito vou mostrar mais ou menos essa estrutura aqui porque ela foi um pouco pensada para o vento sabe esse hospital está sendo feito já foi feito uma parte em São Carlos foi feito só essa parte aqui que é um pronto atendimento mas tem uma foi um projeto muito pensado assim em função do conforto ambiental para a área de São Carlos tem uma uma evaporação de água aqui na frente pode virar mas o que eu queria mostrar mais pode virar essas estruturas geralmente essas estruturas com grandes alturas desses chedes ou o próprio prédio aqui a ideia desse prédio para conforto ambiental foi ele criar uma uma espécie de uma capa uma capa de conforto então essa estrutura que envolve tudo os andares são três andares sucessivos que eles se dão para um grande uma área aberta jardinada onde tem uma rampa e o sistema de comunicação vertical mas essa capa claro que ela podia ser uma coisa reta se pensou nessa coisa curva já que é uma capa solta que ela funcionasse um pouco como uma estrutura em arco com uma grande proteção térmica para o hospital que fica embaixo pode virar a mesma coisa ocorre com os chedes também esse desenho às vezes dos chedes se você passar no túnel de vento ele não só favorece as cargas como ele também resolve a questão da aerodinâmica na extração dos ventos você não tem apenas a ação do vento nesse caso em que se propõe uma circulação de ar nesse sentido e que o vento vem nessa direção é preciso que ele exerça o efeito de sucção para isso essa configuração curva ajuda que o vento contorna aqui e vai puxando o ar essa questão da aerodinâmica dos movimentos de ar hoje existem túneis de vento que a gente pode estudar com muito mais rigor mas por uma questão de bom senso você consegue imaginar também essas coisas pode virar pode virar nesse caso aí o conforto ambiental foi pensado o seguinte olha você tem de um lado tem a fachada sul que praticamente não recebe o sol então só aqui na cobertura que recebe e a fachada norte que recebe o sol violentamente então então aqui ela foi voltada para o sul com a proteção para essa área que é uma área comum e as enfermarias essa proteção já vai se realizando com lâminas que evitam a incidência do sol na superfície do vidro ao mesmo tempo lá no centro você tem um sistema de exaustão que cria um efeito de sucção para esse ar que entra por baixo e se extrair todo por cima então essa aerodinâmica dentro do próprio edifício ela cria soluções de conforto também então a coisa do vento serve para o conforto mas a gente tem que levar em conta também os aspectos estruturais que eles sempre causam impacto na estrutura pode virar pode virar bom esse prédio aí não foi realizado ainda mas esse é uma parada porque esse aí realmente teve ainda não foi calculado mas é muito alto sabe é uma proposta que foi feita por um museu da floresta um museu para a Amazônia que seria construído no Amapá então são 150 mil metros quadrados de era construída Amazônia foi dividida em seis subdivisões de acordo com predominâncias na área da flora e da fauna e fica dentro ao lado do rio em comunicação com o rio Amazonas então você tem isso aqui é filtrado mas aqui em cada região dessas você tem uma reprodução de uma situação típica de cada lugar da Amazônia e deixando aí as árvores também crescerem e tem todas as soluções tecnológicas na parte de água imersa também tem túneis de água que você estuda a fauna a flora também por baixo d'água é uma coisa muito complicada pode virar mas o que eu queria chamar a atenção é sobre a questão do vento quer dizer num caso desse um prédio com essa cobertura com 60 metros de altura pensada toda para você ter aqui uma extração de ar com essa coisa para não entrar sol ao mesmo tempo ter esse jardim central onde você poderia ter as grandes trepadeiras da Amazônia subindo aí isso tudo é uma superfície que cria uma ação de vento incrível então um projeto como esse tem que ser passado no túnel de vento porque ele é muito leve a estrutura é muito leve e a predominância isso aí não são as cargas vescárias são as cargas horizontais inclusive nessa coroa de extração do vento que fica lá em cima que exerce ainda uma carga maior pode virar pode virar acho que terminou minha dúvida é sobre a questão do tempo de projeto eu acredito que hoje nenhum arquiteto passa sem ser sofrer alguma pressão sobre o tempo de entrega e eu acredito que isso compromete um pouco a concepção e eu vejo seus projetos com todos os subsistemas do edifício tão bem integrados cada peça concebida com cuidado e eu queria saber como é que você lida com essa questão que eu acredito que você sofra também claro eu acho que a questão está muito bem colocada aliás a tendência que tem o arquiteto é de sempre aprimorar seus projetos gradualmente sofisticar suas obras então se você deixar a gente nunca termina um projeto porque a gente está evoluindo cada dia então cada dia você vai mudando vai mudando eu não faria hoje um projeto que fiz ontem e assim pelo menos teria que corrigi-lo então eu acho que a gente tem que ter um time senão fica toda a vida projetando e corrigindo aliás tinha um arquiteto muito importante no Rio de Janeiro chamado Jorge Moreira autor da cidade universitária foi muito amigo meu quer dizer ele era bem mais velho que eu mas aprendi muito com ele então o Jorge ele era tão perfeccionista que uma ocasião a tia dele pediu para ele desenhar a sepultura dele essa é a história verídica aí ele a tia era saudável ele ficou desenhando a sepultura cada dia ele corrigia papelzinho na gaveta tirava todo dia corrigia um belo dia a tia morreu e ele não tinha feito a sepultura mas como ela não estava mais para cobrar também aí ele nunca mais fez a sepultura então a tia ficou sem a sepultura então eu acho que os arquitetos nós arquitetos temos essa tendência então é preciso impor um timer e quando esse timer é imposto você tem que trabalhar aí tem que se fazer eu tenho exemplos terríveis assim na minha vida profissional até na questão dos CEPs por exemplo de coisas você tem que fazer em 24 horas ou você faz ou desiste então eu acho que aí claro quando você você chega a um limite que você considera que você realizou o maior por exemplo os prédios do CTRS são fáceis a gente fazia projetos obra e projeto em 45 dias mas você já estava montado dentro de um sistema industrializado com todos os profissionais disponíveis atuando toda em uma equipe única aí é fácil você realizar uma obra num tempo bastante pequeno mas se você tem que lidar com problemas burocráticos com dificuldade de projeto aí o time é outro eu acho eu só imagino que um projeto possa ser realizado com uma atuação interdisciplinar e para isso você tem que ter uma estrutura organizada com todos os técnicos disponíveis atuando junto nesse caso o projeto pode ser muito rápido eu acho que não posso falar você em tarde eu acho que na minha vida foi sempre encarado assim tem que fazer qual o tempo e isso também um pouco a herança de Brasília que eu aprendi a ter que conviver com os prazos políticos que você vai fazer então tem que ficar pronto faz uma ocasião lá em Brasília faltava pouco tempo para a inauguração a inauguração era em abril de 60 então eu me lembro que tinha aí de repente me incumbiram lá que tinha que fazer em plena época da chuva que tinha que fazer 130 casas que faltava que tinha de qualquer maneira fazer 130 casas para funcionários que ia começar a obra em dezembro período de chuva e terminava em abril período de chuva e que eu tinha que fazer de qualquer maneira aquela coisa recebia incumbência soldado tem que claro eu aceitei não podia dizer que não me lembro até que uma ocasião eu estava lá no meio da aula uma chuva desgraçada aí apareceu um jeito que bateu nas minhas costas era o Juscelino então a única solução para se fazer aquela obra foi começar o telhado se fez o telhado antes então se projetou um telhado para as casas todas para cobrir você poder fazer as coisas embaixo então lá em Brasília também houve uma ocasião que a gente já estava com um prazo tão curto que nós fizemos no prédio de seis paventos uma laje sim uma laje não uma laje sim uma laje não depois fizemos a intermediária com tijolo no sentido de ganhar prazo para você chegar logo na cumieira cobrir o prédio porque você tinha problemas de chuva então o time não é só do projeto muitas vezes eu acho que o cronograma de execução é que ele implica numa solução diferente de projeto uma solução técnica então eu imagino a arquitetura como um processo o processo só se conclui quando o objeto é habitado ou ele funciona então eu acho que o time tem essas divisões por exemplo no caso dos TCUs nós recebíamos a incumbência fizemos oito TCUs pelo Tribunal de Conta da União eram 45 dias de prazo para projeto e obra a incumbência era essa tal, tal assinavam lá o convento 45 dias e as coisas tinham que ser feitas o prazo era inesorável e eram feitas quer dizer não tinha mas havia toda uma estrutura confortável de apoio com todos os técnicos que tinham interferido então essa coisa é preciso fazer em prazos curtos sim não sei se eu respondi eu falei tanta besteira tá certo eu acho que o time não é de projeto acho que o time é da obra eu não sei eu penso que a arquitetura eu sempre falo como arquitetura como processo eu não consigo imaginar arquitetura como uma coisa assim de se idealizar um prédio eu penso música também assim como um objeto então eu vejo assim uma similaridade tão grande entre uma concepção plástica uma concepção de música eu acho que são são estruturas que tem que ser criadas e elas tem um processo criativo que tem que ser obedecido isso tem que ocorrer de uma forma natural não é um projeto de música que você faz você faz uma música você não faz um projeto de arquitetura você faz um objeto mais uma reflexão porque a tua obra ela vai mudando a tecnologia a tecnologia que você trabalhou ela vai evoluindo com aqueles serviços gerais aqueles galpões depois vem a época da Sara Kubitschek e você esses edifícios pré-moldados que você propunha lá no interior de Goiás então é um processo evolutivo e que foi se sofisticando como é que você reflete sobre isso para a gente entender você sabe eu não sei quer dizer são solicitações que mudaram eu por exemplo imagino que se me requisitarem para Goiás para fazer uma outra coisa igual a de Viana eu não faço com argamassa armada quer dizer eu não acho que tenha havido uma evolução eu acho que houve uma adaptação eu acho que houve uma ampliação do conhecimento mas em cada situação é uma situação diferente que a gente tentou de uma atender a uma solicitação mas com suas especificidades no caso de Abadiânia eu se fosse para lá hoje acho que teria proposto a mesma solução em argamassa armada não tecnicamente resolvida daquela maneira mas eu estou dizendo como proposta talvez fosse igual então eu não acredito que haja eu não chamaria de evolução eu chamaria que houve uma modificação uma mudança nas situações hoje por exemplo claro que a nossa industrialização do CTRS ela é baseada no uso do aço e da argamassa armada o aço hoje já está tão caro que ele subiu tanto de preço que as estruturas ficaram muito caras eu tentaria hoje retornar por exemplo a argamassa armada se fosse possível para ter uma solução mais econômica também como estrutura porque a argamassa lá é usada mais como complementação de subdivisão então eu acho que isso é uma contingência da disponibilidade disponibilidade de matéria-prima de mão de obra por exemplo quando vamos examinar essa questão da industrialização naquela época que se propôs os prédios em argamassa armada eu estava convencido de que tínhamos que absorver muita mão de obra que isso seria uma forma de se resolver problemas sociais também que não devia ser uma automação então a própria fabricação ela envolvia um uso intenso de mão de obra hoje no CTRS a gente faz o contrário porque seria impossível o CTRS sobreviver se o uso intensivo de mão de obra então a gente prefere ter equipamentos que ficam lá às vezes ociosos mas que afinal de contas a gente não teria dinheiro para garantir a manutenção dos operados e afinal de contas o CTRS já existe há 12 anos conseguiu conseguiu esse prodígio de sobreviver politicamente 12 anos as outras experiências não deram nem 3 então são fracassos mais rápidos eu acho que são conjunturas não sei eu vejo um pouco assim agora claro se você me perguntar se eu não aprendi mais claro que eu aprendi mais experiência maior então a gente vai aprender eu quando digo eu também no sentido da equipe toda que trabalha junto cada um de nós foi incorporando essas experiências e poderia hoje propor coisas de outro nível mas também de acordo com aspectos assim peculiares de cada proposta depois depois vou кому se place a gente vai pudo a gente vai a gente vai